Na minha canoa empina o bumbum Na minha canoa empina o bumbum Domingo de tarde eu vou no Bairadão Paquerar as novinhas Chama elas pra dar um rolé Na minha canoa, nas vilas vizinhas Sei da época do cruzeiro Eu sou pura ou tentação Eu sou amigo 51 Mas minha canoa, mais um milhão Sou o rei das novinhas Meu reinado é o Bairadão Boto o meu CD pra tocar no Faridão Na minha canoa empina o bumbum Na minha canoa empina o bumbum Na minha canoa empina o bumbum Domingo de tarde eu vou no Bairadão Paquerar as novinhas Leva elas pra dar um rolé Na minha canoa Pelas vilas vizinhas Desde a época do cruzeiro Eu sou pura ou tentação Eu sou amigo 51 Mas minha canoa vai no bilhão Sou o rei da novinha O meu reinado é o Bairadão E boto o meu CD pra tocar no Faridão Na minha canoa empina o bumbum 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 Domingo de tarde eu vou no Bairadão Paquerar as novinhas Chama elas pra dar um rolé Na minha canoa Nas vilas vizinhas Desde a época do cruzeiro Eu sou pura ou tentação Eu sou amigo 51 Mas minha canoa vai no bilhão Sou o rei das novinha O meu reinado é o Bairadão Boto o meu CD pra tocar no Faridão Na minha canoa empina o bumbum Na minha canoa empina o bumbum Na minha canoa empina o bumbum Domingo de tarde eu vou no Bairadão Paquerar as novinhas Leva elas pra dar um rolé Na minha canoa Pela vila vizinha Desde a época do cruzeiro Eu sou pura ou tentação Eu sou amigo 51 Mas minha canoa vai no bilhão Sou o rei da novinha O meu reinado é o Bairadão E boto o meu CD pra tocar no Faridão Na minha canoa empina o bumbum 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 E boto o bumbum Tchau, tchau.